Música Bem-vindos da rede do Youtube, Instagram de todo o Brasil, junto com vocês, eu, Wagner, Corrinho, Perrugio e Cê. Se você tiver um botão, coloca nos comentários aí, não tem problema não. Eu sou a Selminha, olá pessoal, vamos mostrar para vocês o Goianésia do Pará, Maria Luta, que foi a esposa do meu pai. Olha, a esposa do meu tio. Verdade, e muitas pessoas, sobrinhos, primos, todo mundo está aí. Tivemos a oportunidade de conhecer, eu acredito que quase toda a família, se não foi toda a família, né? Bom, vocês vão conhecer aí o meu xará, o Wagner, esposo da lenda. É, gente, vamos, gente. Olha, vai ter uma plantação no decorrer do vídeo, que vocês vão ver, vão descobrir de qual fruto que é que a gente está falando. É, seca a gente, não se esqueça de se inscrever, inscreva-se aqui para ajudar o nosso canal, para a gente poder monetizar, legal? E aí, Samira. E agora, vir e larga! E agora, vir e larga! Mostrar para vocês, Maria Ilza, que foi esposa do meu pai, uma pessoa de um bom coração, que apesar das dificuldades, ainda mantém um sorriso no rosto. Uma querida, que nos recebeu com muito carinho em Goianésia do Pará. Duas horas depois... Estamos aqui com o meu xará, Wagner. A Lena, minha cunhada, o Davi, filho da Sol, Neia e sua filha Graziele, Roberto e a Sol. É isso aí, gente. Estamos aí no Bar Brasil, e esse é o meu amigo Valney. Um grande abraço. No dia seguinte... Quero agradecer, chegamos aqui em Goianésia, uma família enorme que eu vim conhecer, das minhas irmãs, parte de pai, que eu não conhecia. Então, foi uma ótima recepção. Só agradecer mesmo por esse encontro de ontem, que foi marcante na nossa... Turma, é o seguinte... Nós estamos em Goianésia do Pará. Basicamente... Chega aqui pertinho. Basicamente aqui nesse ponto, ó. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, nós já saímos daqui e já estamos aqui. Próximo passo agora é Belém. Aí é o seguinte... Quando nós saímos de Brasília, nós tivemos o apoio do Thiago, lá em Alto Paraíso. Nós tivemos o apoio da Silvia, lá em Cavalcante. Nós tivemos o apoio do Éder, em Talismã, Alcantins. Nós tivemos o apoio do Lindolfo, em Nova Rosalândia. Nós tivemos o apoio do Claudemar, em Palmas. Nós tivemos o apoio do Xavier, lá na Fazenda, na beira do Rio Araguaia, lá em Conceição da Araguaia. Nós tivemos o apoio dele e da família dele, em retenção do Pará. E de lá pra cá, nós terminamos os nossos apoios e nossos familiares, aqui na região de Goianésia do Pará. Agora pra frente, a aventura começa mesmo, porque nós não temos mais familiares daqui pra frente. Agora a nossa subida pra Pelém, pra Amapá, é agora que começa a aventura. Contamos aí com vocês, o Brasil inteiro está por aí nos assistindo. Vou mostrar pra vocês, Lena, irmã da Selma. Prima do Wagner, porque quem não sabe, nós somos primos também, então a família é a mesma. Vim aqui pra encontrar com a Lena, que eu já conhecia em Brasília, que ela foi lá me ver. E conhecer as outras irmãs também, que eu não conhecia. E foi maravilhoso o encontro de ontem, de conhecer várias pessoas. E esse aí é o Wagner? Outro Wagner, esse é o meu irmão. É o Chará. É o Chará. Vai gostar de Wagner se longe, viu? O que é que Wagner tem? É mel, é? Foi maravilhoso o encontro ontem. E nós passamos o dia, conheci a mãe dela e eu só tenho a agradecer a Deus. Isso é simples assim. Agradeço aí a Selma, o Wagner, que estão parecendo com a nossa cidade do Ernesto do Pará, a visita. Foi um prazer. Olha, na próxima eu vou na sua casa, viu? Vamos comer um churrasco lá em Brasília, né? Eu queria perguntar, era para o autêntico tio Xavier, se isso era simples assim. Simples assim? Caramba! Deus acompanhe vocês. Amém. Deus faz seu destino. Amém. Que chegue em paz, as suas residências. Que vocês sejam bem acolhidos pelo povo brasileiro, que é um povo acolhedor demais, o povo brasileiro. Isso é verdade. Que Deus abençoe e que vocês façam uma boa viagem. Amém. Obrigado, Chará. Amém mesmo. Obrigada. E vamos para o nosso Brasil, porque isso é simples assim. Uma hora depois. Aí, Marilda, estamos aqui, ó, lembrando de você. Ave Maria, rapaz, tô no Pará e lembrando dessa galinha que enjoada, rapaz. Rapaz, mas é sexta-feira. Hoje é domingo. Aí, ó, Parazão, Pará. E aí, ó, Pará. O açaí aqui, naturalzinho, tira. O pessoal compra aqui os caroços e mói na hora, né? Tem a máquina. Aqui a máquina, então, mói o caroço e naturalzinho. E vou comer o açaí como o pessoal aqui da região come. O açaí tá aqui natural. É uma delícia o açaí natural. Realmente, não precisa de açúcar. Doce, doce como mel. O Wagner está tentando se comunicar no rádio. Lobo solitário chamando o viado campeiro. Câmbio, não escuta. Desci aqui, parei aqui pra conhecer que essa plantação é muito interessante. Olha só. Um pouquinho. Olha como ele é interessante. Fica envolto. Tá vendo? E aí, ó. Música Alguns momentos depois... Apanhou, apanhou o que cansou... Na minha cama você fez tanta falta... Que o meu coração te expulsou... Não tem mais... Música Música Aí turma, essa é a ponte sobre o Rio Maju... Rio Moju... Música Aí é o Parapa... Música 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 É isso aí pessoal... Iniciando agora a ponte sobre o Rio Acará... Ponte com 860 metros de extensão... Música 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 Música